Olá, tornar mais eficiente e ainda reduzir o tempo e os custos de importação e exportação no Brasil são as metas do Portal Único de Comércio Exterior. Lançado no ano passado, o portal já é referência para outros países. Para falar sobre o assunto, convidamos Daniel Godinho, secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Daniel, muito obrigada pela sua entrevista aqui no NBR. Eu que agradeço. Daniel, comprar e vender para outros países é fundamental para qualquer local. Sem dúvida alguma. Comprar e vender para outros países é fundamental por duas razões muito simples. Em primeiro lugar, é óbvio que o mercado doméstico brasileiro sempre representou um papel muito importante no desenvolvimento do país. Enfim, temos um mercado imenso. Mas, por outro lado, é necessário reconhecer que nós temos a possibilidade de ampliar, enfim, o mercado destino das vendas brasileiras fazendo operações com outros países. Portanto, fora do Brasil, nós temos muito mais oportunidades, oportunidades novas que devem ser exploradas, trazendo ganhos para, enfim, os exportadores e os importadores brasileiros. O exportador pode vender mais e o importador pode melhorar o seu produto, enfim, fazer investimentos no país, produzir mais por meio das importações. E um segundo motivo muito importante é que quem exporta é mais competitivo. Quem exporta compete com produtos de todo mundo e, portanto, tem que melhorar o seu produto, trazendo, enfim, ganhos de qualidade para os consumidores brasileiros e para a economia brasileira como um todo. Você falou de desburocratização. A burocracia espanta clientes? Olha, não. A burocracia não espanta clientes. Nós temos um sistema de comércio exterior sólido e que funciona. Mas não é pelo fato de que ele funciona que nós não possamos melhorá-lo. E com esse projeto nós estamos fazendo justamente isso. Nós estamos diminuindo prazos, reduzindo custos para as empresas por meio da simplificação e redução de todas as exigências documentais feitas ao longo de todo o processo. Com uma explicação um pouco mais simples, eu diria o seguinte. Para que possamos exportar, é necessário que o exportador dialogue com o governo, que peça ao governo licenças, permissões para que esse produto seja mandado para o exterior. Da mesma forma, no lado das importações, o importador também deve dialogar com o governo e solicitar licenças e todos os documentos necessários para que a operação seja feita. Nós não podemos abrir, obviamente, mão desse controle para garantir a segurança, enfim, a qualidade dos produtos que saem e que entram no território brasileiro. Mas nós temos que fazer esse trabalho, garantir a qualidade e a segurança com agilidade. E esse é o grande mote, é o que queremos com o Porta Único. Diminuir prazos, queimar etapas que podem, enfim, ser simplificadas. E é isso que nós estamos fazendo por meio do Portal Único. Vamos falar, então, um pouco do portal. Ele foi criado para dar mais agilidade mesmo, para quem vende, para quem compra. Como é que ele funciona? Exatamente. A meta do Portal Único, a meta final do portal, é reduzir todos os prazos de importação e de exportação no país. Hoje, a nossa média de tempo para uma operação de exportação é de 13 dias. Com o Portal, nós traremos essa média para a casa dos 8 dias, uma redução de 40%. No lado das importações, a média é de 17 dias e nós traremos essa média para a casa dos 10 dias. E como nós faremos isso? Nós faremos isso redesenhando todos os processos, ou seja, fazendo uma avaliação de todos os trâmites necessários e simplificando, reduzindo trâmites, redesenhando todo o processo junto com o setor privado. E essa é uma característica muito importante do nosso projeto. O setor privado participou desde a elaboração do projeto e também participa em toda a sua execução. E aí, nós juntos estamos queimando etapas nesse processo. Esse é o conceito do nosso portal. O portal foi lançado no ano passado. Em que estágio ele está agora? Olha, nós já estamos num estágio bastante avançado. Já temos entregas muito importantes para o exportador e para o importador brasileiros. Por exemplo, nós já temos no ar uma ferramenta conhecida como visão integrada, que mostra todo o trâmite documental em todos os órgãos do governo. Nós somos 22 órgãos no governo brasileiro participando de operações de comércio exterior. O número pode até assustar um pouco num primeiro momento, mas não destoa muito da média de participação de órgãos em outros países. Como as operações são muito complexas e envolvem uma infinidade de exigências, é necessária a anuência, a participação de vários órgãos diferentes do governo. E com o portal nós trazemos todos os órgãos para uma interface única com o usuário. Talvez a grande palavra que defina o portal único de comércio exterior seja integração. E ao fazê-lo, nós simplificamos a nossa vida como governo e a vida do usuário, do operador privado, que passa a dialogar apenas com um ente único representado, enfim, pelo portal único. Você pode dar um exemplo, Daniel? Como é que funciona isso na prática? Sim. Hoje, por exemplo, para a exportação, ou digamos, para a importação de um produto farmacêutico. Provavelmente, o importador terá que submeter pedidos de licença à Secretaria de Comércio Exterior, à Receita Federal e à Anvisa. Por meio do portal, ela, no lugar de fazer três diálogos com o governo diferente, se submeter três vezes a informações e pedidos, ela passará a fazê-lo por meio de um canal único representado pelo portal e com uma facilidade tremenda em redução de custos das empresas, que teriam que reproduzir várias vezes esses pedidos e passam a ter que fazê-lo apenas uma única vez. E tem uma data, um período de quando o portal deve estar funcionando totalmente? O portal já começou a ser implementado e ele terá sua implementação final no ano de 2017. É um projeto com entregas graduais. Por exemplo, até o final do ano, nós teremos todos os 22 órgãos do governo brasileiro trabalhando com anexação eletrônica de documentos. Ou seja, 100% do processo passa a ser eletrônico, com as ferramentas mais modernas, em termos de tecnologia da informação, disponíveis. E com isso nós teremos a eliminação completa do papel no comércio exterior. Até o final do ano, também teremos a entrega do novo desenho do fluxo das exportações. Começamos trabalhando pelo lado das exportações. Portanto, o que eu dizia, de etapas mais simplificadas, de um processo com menos etapas, no lado das exportações já será uma realidade no final deste ano. E assim o projeto caminha até 2017, quando ele será 100% concretizado, chegando a essa redução de prazo de 40% e gerando, enfim, economia, redução de custos para o governo, para as empresas e com isso mais empregos e uma melhoria na economia do país como um todo. Mais economia e mais agilidade também, né? Sem dúvida alguma. O portal é brasileiro, mas ele existe em outros países? Sim, iniciativas semelhantes já existem em outros países, estão sendo desenvolvidas em outros. O conceito do portal único de comércio exterior é representado por um conceito chamado de janela única. Este é um conceito internacional que é uma obrigação de um acordo da Organização Mundial do Comércio firmado por todos os países membros da OMC no final de 2013. Com essa obrigação, vários países estão implementando essa iniciativa. E o Brasil, felizmente, virou uma referência para o mundo. O modelo brasileiro está sendo elogiado e reconhecido em todo o mundo. em janeiro, agora, na reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, nós tivemos um lançamento de um relatório do Fórum Econômico sobre a experiência brasileira, que basicamente diz que o modelo brasileiro deve servir de inspiração para o mundo, que todas as etapas necessárias para um projeto de sucesso estão sendo perseguidas pelo governo brasileiro. Portanto, é um motivo de orgulho para nós. E, além disso, nós estamos também liderando várias iniciativas em âmbito regional, internacional, sobre o portal. Por exemplo, no mês passado, nós tivemos a realização de um evento conhecido como Rede Interamericana de Janelas Únicas de Comércio Exterior. Nós reunimos 25 países no Brasil, em Brasília, para uma reunião de especialistas, para justamente trocarmos experiências, enfim, mostrarmos como está sendo o desenvolvimento da nossa ferramenta e também aprendermos com o mundo. O evento foi um sucesso, contou com todos os países da região, com, enfim, os Estados Unidos, Canadá, Coreia, enfim, vários países que têm ferramentas avançadas e reconheceram também a liderança brasileira no processo. O Brasil é uma referência, então? O Brasil, felizmente, motivo de orgulho para todos nós, é uma referência nesse tipo de iniciativa que vai levar, insisto, porque isso é o que é realmente importante, vai levar redução de custos para as empresas. Quando as empresas reduzem custos, elas podem contratar mais, elas podem produzir mais e, ao fazê-lo, elas estão gerando, enfim, ganhos para a economia brasileira, sobretudo, aumento de empregos no país. E os resultados já começam a aparecer ou ainda vai demorar? Os resultados já podem ser vistos, por exemplo, na ferramenta que eu citei, divisão integrada, que significa transparência. Esse é um resultado fundamental. Até o advento, até a entrada no ar desta ferramenta, os exportadores e os importadores tinham muita dificuldade em saber, efetivamente, como estava o andamento de seus processos. Agora, ele sabe perfeitamente em que órgão, enfim, o seu processo se encontra, qual é a exigência documental, enfim, e qual é o canal de contato com o governo para que essa exigência, enfim, e para que a operação possa ser concretizada. Portanto, são, como eu disse, entregas graduais e também resultados que vão ser sentidos gradualmente. A Fundação Getúlio Vargas divulgou há pouco um estudo que mostra, enfim, os potenciais de resultado do nosso portal único. E ela estima, para o ano de 2017, um incremento de 10% das exportações brasileiras de produtos manufaturados, da indústria de transformação, enfim, exclusivamente em função do avanço do portal único. Esse aumento de exportações neste segmento será de 26% em 2030. A FGV também estima que o portal levará a um aumento da corrente de comércio no Brasil, ou seja, a soma das exportações e das importações na ordem de 6% a 7% anuais ao longo da implementação do portal e depois disso. E também estima, enfim, o impacto sobre o crescimento do PIB. Como eu disse, o portal, no final de sua implementação, ele trará ganhos para a economia brasileira como um todo. Está ótimo, Daniel. Muito obrigada pela entrevista. Eu que lhe agradeço. Muitíssimo obrigado. Outras informações em www.medic.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar nossa página no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!